Com o verde eu tenho esperança Que existir em qualquer criança Enfeitar o céu nas cores do amor No amarelo um sorriso pra iluminar Feito o sol tem o seu lugar Brilha dentro da gente Violeta mais uma cor que já vai chegar O vermelho pra completar Meu arco-íris no ar Toda cor tem em si Uma luz, uma certa magia Toda cor tem em si Emoções de forma de coesia